O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Os cursos são voltados para as áreas de saúde, negócios, empreendedorismo, tecnologia e educação. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o coordenador de cursos da Uninasal Caruaru, o professor Bruno Basílio. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia telespectadores, bom dia. Professor, explica um pouquinho para o nosso ouvinte qual a importância de um projeto como esse e cite alguns desses cursos. Então, os nossos cursos, que a gente tem o nome de capacita, eles têm a função de preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então, melhorar algumas habilidades para tanto os nossos alunos ou pessoas de fora, fazer esses cursos e melhorar suas habilidades no mercado de trabalho. A gente tem nas mais variadas áreas, desde o FIT, desde a educação física, fisioterapia, odontologia, direito, administração. Então, e até as pessoas que estão pensando em fazer algum curso de ensino superior, que trabalham no gerenciamento, na coordenação de algum tipo de serviço ou algum tipo de indústria, também podem escrever alguns cursos para fazer esse processo de capacitação. Então, a gente tem vários cursos, desde a área de comprometimento de marketing, área de cuidador de idosos, né? Então, a área que está em bastante crescimento, desde a área de fitness e treinamento. Nós temos vários cursos na área de oratória, na área de escrita acadêmica, escrita científica, na área de direito, direito penal também. Então, a gente tem uma infinidade de cursos para atender e manter uma avaliada da população caroaruense. E, professor, quantas vagas estão disponíveis para esses cursos? E fala um pouquinho sobre o público-alvo. O senhor disse que são em diferentes áreas de conhecimento. É necessário algum conhecimento prévio para se inscrever nesse curso? Nós temos uma grande quantidade de vagas. Cada curso desse, né, que eu expliquei para vocês, é em torno de 30, 40 vagas por curso. Então, tem muita vaga aí para todo mundo aproveitar. Outra dica, né, não necessariamente você precisa fazer a inscrição em um curso só, tá? Nós temos vários cursos durante os três turnos, né, de curso de manhã, de curso à tarde, de curso à noite. E durante o mês inteiro aí do mês de julho. O nosso público-alvo, né, são todas as pessoas que se interessam, né, que se interessam em melhorar, né, em melhorar ou em agradecer profissionalmente. Então, pessoas que já estão na área trabalhando, pessoas que não estão ainda no mercado de trabalho e querem fazer algum curso de treinamento para poder adentrar no mercado de trabalho, até os profissionais já formados e querem se atualizar e os que pensam em entrar, né, na universidade para ver se o campo que você, que futuro, que você pretende fazer, realmente se adequa a você. Então, a gente tem esses cursos abertos para toda a população. E, professor, esses cursos, eles têm certificado? Todos eles têm certificado, tá? Inclusive, na plataforma de inscrição, o aluno faz a inscrição na plataforma do Gol Cursos. A partir daí, ele vai lá na parte de busca do site e bota capacita caruaru, vai aparecer todos os cursos que nós estamos ofertando. O aluno, ele vai se inscrever, né, vai se inscrever, fazer todo o cadastro, nome, CTF. Quando ele vir para o curso chegando aqui, ele vai ser cadastrado na atividade presencial e, a partir daí, vai chegar no e-mail dele o certificado do curso. E, professor, todos os cursos, eles são presenciais, né, como o senhor acabou de dizer. Qual a carga horária desses cursos? Todos os cursos, eles são nos formatos presenciais, né, inclusive os cursos de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente tem curso de planilhas do Excel, tem curso de desenvolvimento Java, então tem vários outros cursos na área de análise e desenvolvimento de sistemas que as pessoas conseguem se inscrever. Dependendo do curso, a carga horária se altera, então tem curso de uma noite, tem curso de três tardes, tem curso de duas manhãs. Então, quando o estudante for se inscrever, é bom olhar direitinho, ver a data e ver o horário, que consiga, né, participar de todas as horas do curso e definir o conhecimento de forma bem organizada, como a gente planejou. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Obrigado a vocês, obrigado a todo o ouvinte e até a próxima. Você conferiu no Muro do Dia de Hoje uma entrevista com o coordenador de cursos da Uninassal Caruaru, o professor Bruno Basílio, que falou sobre os cursos do projeto Capacita Caruaru. São mais de 40 cursos disponíveis, todos gratuitos, e para se inscrever, basta acessar o site gocursos.com.com. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.